Música Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Mais uma Quinta Misteriosa, se você é novo aqui no canal e não sabe o que é Quinta Misteriosa, toda quinta-feira temos esse quadro aqui no canal onde eu falo sobre serial killers, ou casos não solucionados, casos bizarros, todo esse tipo de coisa. Então se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal pra não perder toda quinta-feira esse quadro. Se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, aproveita, dá aquele like e também me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Hoje eu vou contar a história do serial killer John Wayne Gacy, que vocês pediram muito, muito! E eu lembro inclusive que o caso do John Wayne Gacy foi um dos primeiros que eu li, então há muitos anos atrás eu já conheço esse caso, e vocês pediram, então hoje eu vou contar a história dele pra vocês. Música John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de maio de 1942 em Chicago. Ele e seus irmãos sofriam um abuso constante do pai, John, que era alcoólatra e homofóbico. O Gacy se interessava por cozinha e jardinagem e era ridicularizado pelo pai, ele era mais próximo da sua mãe e da irmã. O pai além de ficar ridicularizando ele, também vivia batendo nele por qualquer coisinha. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele foi molestado por um dos amigos próximos da família, do pai dele, e ele nunca contou isso pra ninguém, ele tinha muito medo do pai, então ele não contou pra ninguém, ele só foi falar disso muitos anos depois disso que aconteceu. Fora isso, quando ele tinha 11 anos de idade, ele levou uma pancada na cabeça, que formou um coágulo, que seria descoberto apenas 5 anos depois do trauma. Então só quando ele fez 16 anos que foi descoberto pelos médicos, e os médicos tentavam explicar pro pai dele que o caso era sério, que não era brincadeira, que o Gacy não tava ensaiando desmaios pra chamar atenção de ninguém, não foram suficientes, o pai ficava dizendo que não, que ele fazia isso de propósito, que ele queria chamar atenção, e que nada daquilo era verdade, o pai dele era assim, muito cabeçadura mesmo, até pra esse tipo de coisa. E pra tentar fugir desse ambiente, uns anos depois ele se mudou pra Las Vegas, e acabou trabalhando num necrotério. E aí a coisa já começa a ficar esquisita, ele não ganhava muito bem, então tinha dias que ele dormia lá no necrotério, se escondia e dormia lá. E teve uma vez que tinha um caixão lá com o corpo de um adolescente que tinha morrido, e ele praticou necrofilia com o cadáver, e logo depois disso ele largou desse emprego e se mudou. Então aos 22 anos ele foi pra Springfield, no estado de Illinois, onde ele acabou se casando. Dois anos depois ele levou a família pra Waterloo, no estado de Iowa, onde ele trabalhou pro seu sogro como gerente de três lanchonetes da franquia QFC. E nesse meio tempo ele também fazia parte da Jacy's, que é uma organização de formação e cidadania de liderança, pra pessoas com idade entre 18 e 40 anos. Ele e a esposa tiveram dois filhos, e nessa época ele dizia que a vida dele estava muito boa, estava perfeita, inclusive o pai foi visitar ele e disse que estava errado sobre ele esse tempo todo, porque ele sempre foi muito duro com o Gacy. E aí quando ele viu ele formando uma família, trabalhando e tal, ele disse que ele estava errado. Mas por algum motivo isso não era suficiente pro Gacy, e nessa época ele começou a beber, começou a usar drogas, começou a trair a esposa eventualmente. Ele até chegou a abrir um bar no porão da casa dele, e lá ele convidava os funcionários das lanchonetes pra irem beber depois do expediente. Ele inclusive chamava também os funcionários adolescentes e tentava embebedar eles, e depois tentar fazer alguma coisa. E se ele não conseguisse, ele dizia que era tudo brincadeira, pra não levar mal, porque ele estava só brincando. E aí em 1967, o Gacy começou a ficar cada vez mais obcecado com essa história, ele convidava vários garotos pra irem lá na casa dele. E aí nesse ano ele convidou um garoto, filho de membros da associação comunitária que ele liderava na época, pra uma sessão de filmes na casa dele. Chegando lá, o Gacy embebedou o garoto e tentou fazer alguma coisa ali com ele. E quando ele viu que não ia dar certo, ele ofereceu dinheiro pro menino, dizendo que se ele ficasse quieto, não contasse pra ninguém o que aconteceu ali, ele ia dar um valor pra ele. Porém o menino não se calou, ele contou pros pais dele, então eles acusaram o John de abuso e ele acabou pegando 10 anos de prisão. Logo que isso aconteceu, a esposa se separou dele e foi morar em outro lugar com os filhos, então ele nunca mais viu a esposa e nem os filhos dele. Então como eu disse, ele pegou 10 anos de prisão, então ele foi preso, e lá na cadeia todo mundo gostava dele, ele tentava melhorar a vida das pessoas lá, ele era um dos detentos exemplares, assim, que fazia tudo certinho, e várias pessoas até chegaram a dizer que ele melhorou a qualidade de vida deles dentro da prisão. Então depois de 18 meses, isso mesmo, apenas 18 meses, ele foi solto. Ele ganhou a liberdade condicional em razão do seu bom comportamento carcerário. Então ele voltou pra Chicago e foi morar com a mãe dele. Lá ele voltou a trabalhar em restaurante, então ele fazia alguns bicos aqui e ali, e nem um ano depois de solto, ele foi acusado novamente, dessa vez ele foi acusado de tentar estuprar um adolescente. Porém a acusação foi retirada quando o menino não apareceu no tribunal. Então trabalhando e com a ajuda da mãe, ele acabou comprando uma casa pra ele, e começou também um negócio na área de construção, o que rapidamente deu muito certo. E em 1972, ele noivou novamente. E aí, uma semana antes do casamento, ele foi acusado novamente por tentar molestar um garoto, que era inclusive adolescente, mas aí o gay se pagou ele pra ficar calado e retirar a queixa, e o menino acabou retirando. E aí, mais tarde, em uma viagem de trabalho, ele acabou estuprando um dos seus funcionários. E o mesmo apareceu na casa dele alguns dias depois, enquanto ele tava no quintal, e deu uma surra nele. Bateu muito nele mesmo. E aí, quando ele apareceu lá todo machucado, ele disse pras pessoas que ele tinha apanhado, porque ele não quis pagar o cara pelo mau serviço que ele fazia. Então assim, a imagem dele já não tava tão boa. E pra tentar melhorar isso, o gay se fazia diversas coisas. Ele eventualmente entrou em um grupo chamado The Jelly Jokers. E nesse grupo, as pessoas se vestiam de palhaços em eventos beneficentes, alegravam as crianças nos hospitais. E aí, em 1975, o gay se entrou nesse grupo e criou um novo personagem pra si, o Palhaço Pogo. Além disso, ele era um católico praticante e possuía posição de liderança em comissões religiosas. Ele era membro da Defesa Civil no estado de Illinois, capitão comandante da Defesa Civil da cidade, tesoureiro do Partido Democrata, empresário, e ele também foi até considerado o homem do ano na cidade. Então ele fazia todas essas coisas pra tentar encobrir o que muita gente não sabia. Ele era um cidadão de bem, né, gente? Todo mundo gostava dele, todo mundo conhecia, ele era muito prestigiado pelas pessoas e fazia todas essas coisas que eu falei. Só que aí ele começou a levar as pessoas pra casa dele, ele sempre levava homens lá. E a esposa dele não entendia, ficava meio assim com isso. E muitas vezes eram adolescentes também que ele levava pra casa dele. E ele sempre levava esses garotos pra garagem. Então ela começou a dar uma fuçada na garagem e acabou encontrando pornografia gay lá. E depois disso, ela confrontou ele sobre isso, perguntou o que que tava acontecendo e ele se assumiu ser bissexual pra ela. E disse que a partir daquele dia eles não iam mais ter relações sexuais. E logo depois disso, a esposa pediu o divórcio. E aí a coisa começa a complicar mais, ele se separou. Então ele tinha a casa dele só pra ele, ele começou a levar vários homens lá. E teve um dia que ele levou um adolescente chamado Timothy. Ele tinha 15 anos de idade e eles tiveram relações lá na casa dele. E aí de manhã, ao acordar, ele se deparou com o Timothy olhando pra ele no pé da cama com uma faca na mão. Sem pensar duas vezes, ele pulou em cima do menino, pegou a faca e esfaqueou ele até a morte. Achando que era isso que ele queria fazer com ele. E aí ele foi pra cozinha e chegando lá ele viu que o menino tinha preparado o café da manhã pra eles. Então ele tava com a faca na mão só por estar, porque ele tava fazendo o café da manhã. Então quando ele foi pra cima do menino, ele não tava tentando fazer nada com ele. Ele tava só tentando se defender do ataque. E enquanto o Gacy matava o menino, ele teve um orgasmo. O próximo assassinato aconteceu dois anos depois. Ele sempre tentava levar garotos, homens pra casa dele, sempre com a mesma premissa. A maioria deles eram mais jovens, adolescentes. Ele sempre dizia, ah, porque eu tenho uma empresa de construção. Vamos fazer uma entrevista lá pra você ir trabalhar comigo. Ele sempre fazia promessas, alguma coisa, que ele conseguisse levar a pessoa pra casa dele. Então quando ele conseguia trair a vítima pra casa dele, ele prendia as mãos dela com algemas. E aí fazia um monte de coisas bizarras. E no final ele sempre estrangulava as vítimas. Mas às vezes ele fazia isso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E depois de mortos, ele pegava o corpo e enterrava embaixo da casa dele. Só que ele normalmente fazia essas coisas quando a pessoa já estava morta. Só que dessa vez ele fez diferente. Ele levou o menino pra casa dele, com a mesma promessa de sempre. E com o menino lação, ele estuprou, ele torturou, fez um monte de coisas com ele. Até que o menino implorou pra que ele matasse ele, porque ele não aguentava mais. E depois de horas torturando o menino que tava algemado, ele colocou o menino dentro do carro. Levou ele pro local onde ele trabalhava, tirou as algemas e soltou ele. E obviamente a polícia foi chamada e quando perguntado, o Gacy falou que o menino era seu escravo sexual. E que tudo era consentido, que ele não fez nada, sem que tivessem deixado. E aí a polícia acreditou nele. E depois da primeira vez que ele matou o menino, né? Dois anos depois, ele começou a fazer isso assim com muita gente. Tanto que chegou um momento que não tinha mais espaço embaixo da casa dele pra enterrar os corpos. Então ele começou a jogar tudo num rio que tinha perto da casa dele. Então vários meninos começaram a desaparecer na cidade. E aí teve um deles que contou pros pais que tava indo fazer uma entrevista de emprego. E contou aonde ele estava indo. Então os pais sabiam que ele tinha ido na casa do Gacy. E mais uma vez o menino desapareceu, nunca mais voltou. Então os pais foram até a polícia, fizeram a queixa. E aí a polícia ficou horas e horas interrogando o Gacy, fazendo um monte de perguntas. E nessa entrevista, inclusive, o Gacy falou uma coisa que ficou muito famosa. Todo mundo que conhece o caso sabe. Que ele falou assim pra polícia que até um palhaço consegue se safar. Então depois disso a polícia começou a ficar muito em cima dele pra ver se eles conseguiam descobrir alguma coisa. Então tinha viatura perto da casa dele o tempo todo. Tudo que ele fazia era monitorado. Até que em 1978, depois de muita pressão da polícia, ele acabou confessando. E durante o julgamento as teses ficavam se revezando. A acusação alegava que o Gacy tinha condições mentais de entender tudo que ele tinha feito e a gravidade dos crimes. Já a defesa sustentava que o homem era doente mental e não deveria ser submetido a uma pena de reclusão. As principais testemunhas do Gacy foram a sua mãe e a sua irmã. Que puderam confirmar os constantes abusos e agressões que ele sofria pelo pai quando era criança e adolescente. Porém, os amigos pela defesa disseram expressamente aos jurados que o Gacy não era insano. O que prejudicou e muito a estratégia dos seus advogados. A testemunha chave para a acusação foi justamente o sobrevivente Jeffrey Ringo. Que durante suas declarações ele chorava e vomitava compulsivamente. O julgamento nesse dia teve de ser paralisado diversas vezes para que o rapaz se recuperasse psicologicamente e conseguisse prosseguir com seu depoimento. No final, o júri decidiu que o John Wayne Gacy era imputável e culpado pela morte de 33 jovens. Ele foi sentenciado à pena de morte mediante a injeção letal. O Gacy ficou preso por 14 anos e durante esse período, enquanto ele aguardava o resultado dos recursos apresentados pelos seus advogados, ele tentou suicídio várias vezes e se tornou alcoólatra. Nessa época também ele começou a pintar vários quadros lá na prisão. Ele tingia autorretratos e personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson, Al Capone, John Dillinger. Mas o seu tema principal eram os palhaços. Essas pinturas dele ganharam fome e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. As pessoas pagavam bem caro por essas pinturas, de 100 dólares até 20 mil dólares para comprar essas telas dele. O Gacy chegou a receber perto de 140 mil dólares pelo conjunto da obra. A execução estava marcada para o dia 10 de maio de 1994. A expectativa na cidade era bem intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram até a penitenciária Stateville, que era onde ele estava ficando, em Illinois, para fazer a cobertura do ato. Nas ruas, o povo cantava alto e brindava, aguardando com ansiedade o início da execução. As pessoas usavam até camisetas com inscrições Nenhuma Lágrima para o Palhaço. Já no lado de dentro, o Gacy desfrutou da sua última refeição, que foi frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Nas suas últimas horas de vida, ele permaneceu na companhia de familiares e amigos, que tiveram de se retirar às 9 da noite. E aí, os preparativos finais começaram por volta das 11. Exatamente às meia-noite e um, ele foi movido das suas telas, amarrado a uma maca e foi encaminhado para a câmera de execução. Através de uma janela, algumas testemunhas conseguiam acompanhar o ato. As suas últimas palavras foram, Após 18 minutos, o palhaço fechou seus olhos para sempre, provocando alívio em todas aquelas pessoas que estavam lá do lado de fora, cantando e vibrando muito. Porém, para todos os pais que perderam seus filhos, a morte dele não adiantava de nada, porque eles não podiam ter os filhos de volta. Então, apesar do alívio, não era reconfortante, digamos assim. Então, gente, essa foi a história do serial killer John Wayne Gacy, o palhaço Pogo. Tem um documentário aqui no YouTube legendado, que vocês conseguem encontrar e tem entrevista dele lá. Tem bastante coisa, o caso é muito famoso nos Estados Unidos, então se vocês quiserem pesquisar mais, vocês vão achar muita coisa. Eu não coloquei tudo aqui, porque senão o vídeo ia ter 40 minutos. Se você gostou do vídeo de hoje, clica bastante em gostei, se inscreve no canal aqui embaixo, aproveita e vai lá me seguir nas redes sociais. Manda esse vídeo para os seus amigos que também gostam desse tema, para ajudar a divulgar o canal. Comenta aqui qual o próximo caso que vocês querem ver no Quinta Misteriosa. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso, gente. E é isso, gente.